Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Fala galera, isso é futebol em estado puro na sua tela, imagens ao vivo do Lusail Stadium. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. E a Copa do Mundo FIFA não para, oitavas de final aqui no Catar. Portugal contra a Suíça. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Esse é o time de Portugal para hoje. Rubem Dias entra com Pepe na defesa. Verdardo Silva começa com João Félix, um de cada lado. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Do outro lado, o time também pronto. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Estava de olho, Delbote, se antecipa e corta. Descem, ganham o campo. Bola para o Shaquiri. Desce para o ataque. Agarra o goleiro. Firme, sem rebote. Rafael Guerreiro. Pepe. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Marcação forte no meio campo para recuperar a bola. Bola. Show. Vem com a bola no pé. É pênalti. Arbitragem ligada. Marca. Penalidade. Deu sorte. O pênalti não rendeu. GOOOOOOOL! Frio no lance. Ele mete o pênalti no gol. Foi no limite. Quase pintou a defesa. Mas a bola pegou na trave e entrou. O que vale é que a cobrança foi convertida. Saída da seleção portuguesa. Um golzinho para trás. Ele passa que passa. Leva melhor. Salvo. O goleiro ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Portugal ataca. Parte para cima. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. Direto para o gol. Alivia a defesa. Afasta dali. Intercepta na área o passe. Sol. Bola para o Shaquiri. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Na bola. Que retomada. Bruno Fernandes. Chaca. Bola para o Shaquiri. Em bolo. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Boa progressão. Ataque. Boa progressão. Falta. Para matar a jogada. Levava perigo. Será que vem cartão? Será que vem o Juizona? Sai o amarelo. Pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. Salta, Perfecto. Merecido. Arquecido. Merecido. Abora e baixo. zewydigo. Vamos. Mamãe. Merecido. Vamos nessa área. Vamos. Vamos. Defesa tranquila Sem perigo para o goleiro na batida da pauta Perdeu a posse da bola Ele desce para o ataque na moral Escanteio Chance para deixar o jogo ainda mais tranquilo Vai todo mundo para a área Cobrou na área Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo Carimba a zaga Bom corte, a jogada era boa Já passou pelo marcador Atenção, olha o gol Defesaça do Soler Escanteio, está na área Estava ligado para afastar o escanteio Pega na marcação Recebe Diogo Dalô Olha só a batida de longe Para fora Quase vem o empate Que chance, que chance Caio Vilani passou muito perto Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar Ô Caio, ele está fazendo uma partida para esquecer até aqui Vilani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola Está faltando aparecer mais lá na frente Chamar o lançamento Chamar o lançamento Pedir a bola Tem que tentar É, pênalti Não dá para reclamar E a arbitragem mostra amarelo Cartão bem aplicado E pênalti indiscutível Vamos ver a cobrança agora Pênalti para empatar Partiu Defendeu o pênalti Atenção Escanteio na área Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Atenção Tem chance de contra-ataque O corredor está vazio Na beira do campo Portugal pode chegar por ali Eles recuperam a bola na defesa Na moral Vem Portugal para o escanteio Buscando um empate Ai, a jogada era Apitou E é pênalti Partiu para a bola Pode empatar Gol Pênalti bem batido É pênalti na casinha Ele faz Vamos rever o lance O goleiro acerta o lado Mas não tinha a menor chance De pegar Uma cobrança dessa A bola foi no ângulo Trila o apito pela última vez No primeiro tempo Aquilos Vamos aí o estere Um intervalo de jogo E é pênalti no ângulo 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 Segundo tempo Segundo tempo Foi falta Mas segue o lance Teve vantagem Boa enfiada de bola Arrojado o goleiro Rápido Chega antes Do atacante Para evitar o perigo Na bola enfiada Dá com espaço Para avançar Olha Gol O chute foi de média distância Mas ele fuzilou o goleiro Não deu tempo dele reagir No replay A gente vê como ele pega Bem na bola Que pancada Portugal à frente No placar Bola rolando de novo E a juíza para o lance Falta marcada Em bolo Sem rebote Pega o goleiro O time está com muitas dificuldades Para criar Para chegar lá na frente Com perigo Tem que mudar alguma coisa Para conseguir implantar Esse jogo Bola enfiada Olha só Boa bola para o Bruno Fernandes Defendeu Sensacional o goleiro Caio Leu muito bem a jogada E fechou o gol Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Bernardo Silva Cobrou na área Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Cristiano Ronaldo Sem falta Repera na área Tomou o bote Acaba ficando Como arremesso Sou Em bolo Rouba limpo Para acabar com a festa É falta Jogada dura Jogada dura Jogadores pedem amarelo Para fora Sem perigo Tentou de muito longe Botou força Não deu para ele Caio Era muito difícil Conseguir qualquer coisa Dali Acabou isolando Portugal ataca Parte para cima Bruno Fernandes Ele trava A finalização Toca mal Direto para o adversário Fernandes Seferovic Sem precipitação Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar Milagre Defesaça Fantástica Cristiano Ronaldo Perdeu Perdeu Era a chance De ampliar Caio Oportunidade Clara De gol Vilani A vitória Magra Pode fazer Falta Depois Dois Passe ruim Direto na zaga Ganha Ganha campo Portugal Vem para o ataque E recuperou No ataque Vai descendo com a bola Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Falta pouco Para acabar Caio Por enquanto Vai dando Portugal O jogo está aberto Cristiano Ronaldo Do a chance Defesaça Cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro Para fechar o gol A defesa Não acompanhou a jogada E ele teve que fazer Tudo sozinho Foi bem demais O goleirão Portugal aciona o banco Duas de uma vez só Escanteio o cobrado Atenção Atento no lance Faz a defesa Freuler O zagueirão ficou para trás Cristiano Ronaldo Estava adiantado Cristiano Ronaldo Impedimento bem marcado Tem gente esperando para entrar Sobe a placa Vem a alteração Sou 40 minutos da segunda etapa Placar apertado No campo de ataque Querendo um empate Jogando contra o relógio Dá para sair o contra-ataque Olha só Para matar Para matar Defesaça do Sobe Perse esticou todo O cruzamento ainda não sai O escanteio é curto Chute bloqueado Em bolo Sobe a placa do acréscimo Mais 3 minutos Desarma Mata o ataque Renato Renato Vai descendo para o ataque Bem no lance Bem no lance Pega o goleiro É escanteio Pressão em busca do empate No finalzinho Joga limpo Joga limpo Joga sério Afasta dali Arbitragem na ponta Ao centro do campo Fim de jogo O momento é para comemorar A classificação Vilani Jogaram o suficiente Para levar Mata a mata Com jogo único É sempre complicado demais E a classificação Tem que ser comemorada Assim Não importa o placar Olho no destaque Da partida Caioba Gostei Ele foi importante Na vitória Vilani Conseguiu chegar Com muito perigo Várias vezes Várias vezes